Olá velhinho, esse é o canal Proviscena, eu sou o Endro, seja bem vindo a mais um CinemaVlog, lugar onde eu mostro cinema dentro da vida real. A vida real dentro do cinema, acompanhe os meus dias e como eu enxergo o cinema nas coisas. Bom, ontem o dia foi bem puxado e teve algumas interrupções. De tarde, como eu falei, eu tive que sair para ver o negócio fogão do pai, então mais um tempinho que eu deixei de estar fazendo outras coisas no computador e de noite tive que sair lá para filmar o jiu-jitsu e aí com isso também mais um tempinho que eu deixei de fazer algumas coisas, então quando eu cheguei ainda fui fazer os temas de inglês, banho, jantar e mais o que deu. Então agora já de manhã eu deito, arrumado para ir para o inglês, mas antes disso eu vou fazer algumas edições de ontem, que era para ter terminado ontem, mas os caras não terminam nunca e dizem, ah mais uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha e eu quero terminar para conseguir fazer outras coisas, mas não não consigo não, mas hoje eu termino, então vou ver né, fazer essas edições para o inglês, tomar café dessa vez e ver o que não, ver como eu vou conseguir terminar todas as coisas do dia, hoje. Eu não filmei nada na aula de inglês e eu recebi uma ligação no meio do intervalo, exatamente no intervalo de um amigo meu, que estava pedindo conselhos sobre o computador, que ele queria vender o notebook dele e comprar um computador gamer, um PC de mesa, eu queria trocar na verdade com um outro carinha, e aí no fim, depois que eu cheguei em casa ele ligou também para ver mais umas coisas, então fiquei ali conversando com ele, bom tempo, bom tempo. E aí eu comecei a preparar comida ali, aí o pai, eu perguntei o negócio para o pai, ele disse, ah, se tu não almoçou ainda tem lasanha aqui, o que eu vou fazer na bola aí né, não tinha comida pronta, tinha que fazer, então melhor. No fim, eu consegui dormir oito horas de sono, eu, apesar disso né, fiz muita coisa ontem, no meu dia eu acabo fazendo muita coisa, e tem vídeos aqui que mostram a quantidade de coisas que eu faço no dia, e que faz com que oito horas, oito horas é o mínimo, mas às vezes o corpo não está pronto ainda depois de oito horas, eu precisaria de nove para acordar bem assim, eu acordei assim meio, eu acordei, fiz o que eu tinha que fazer, meus trabalhos, que eu tinha que terminar e tudo mais, eu terminei, mandei, cheguei em cima da hora, na aula, mas cheguei, cheguei bem, eu aprendi, eu gosto muito de estudar inglês, é algo muito, acho que eu funciono na inglês né, eu consigo, eu dou bem para isso, e o método da aula, o livro e tudo mais, ali eu gosto bastante, e agora o detalhe está meio livre assim, eu quero ver se faça uma videochamada com a mãe, se limpo o pátio, o que falta né, a última coisinha da casa que falta ali, tá aquele pátio lá atrás, esperar chegar o satame e tal, tem que comprar um suporte para colocar, mas enfim, o de trabalho mesmo, só falta ali o pátio atrás, quero fazer mais umas imagens para um amigo, e aí, tá livre assim, não sei o que mais pode acontecer esse pátio, mas o negócio agora é, vamos almoçar, lasanha. Mais um pedacinho, porque sim, e aqui o fogão novo do pai, então ele já fez a lasanha para, para estrear, e disse que foi bom, fez rapidinho, fogo aqui também, fogão novo, galinha, galinha cocó, 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 cocó. E aí 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 Se inscreva. Bom, eu fiquei alguns dias assim meio moribundo, sem mexer na barba, mas justamente porque amanhã vai ser o dia do Oscar, então eu vou ajeitar assim, mais ou menos, e também que daqui a uma semana eu vou ter que tirar a barba toda, que é pra quando chegar o dia do casamento que eu vou ir, ela já tá, já ter crescido um pouco, e ela vai ficar no ponto certo, querido, que eu acho mais ok, assim, mais legalzinho. Então agora é só parando pro vídeo amanhã, amanhã tem o aniversário da avó também, na mãe do pai, e eu vou visitar uns amigos também, enfim, já aproveito tudo por amanhã, né? E aí eu só diminui um pouco, eu usei o pentezinho aqui pra poder diminuir o pente 2, então eu deixo um certo volume aqui, não fica tão baixinho, e até pra, por causa do bigode, né, que já tá, cresceu um pouquinho, mas não muito. Aí eu vou só diminuir, aí eu vou diminuir e ajeitar aqui pra ficar calquinho. Às vezes eu me olho no espelho e penso, que homem, hein? Ah, parei, parei. Quantos não matariam pra encostar nesse rostinho aqui, hein? Cadê? Zoeiro. Ah, está cortadinho. Você me lembra que eu não fiz batida esse verão nenhuma vez. Essa é a primeira vez. E não tá do jeito que eu faço normalmente, eu faço bem caprichado, um pouquinho mais, mais grossa, mais espesso, mais banana do que, do que leite, gelo. Tem outras coisinhas que eu costumo pôr, que tem aveia também, que é pra ficar tipo milkshake, assim. Mas, tudo bem, vamos ver se em outras oportunidades eu faço mais batidas caprichadas. Então, velhinha, é isso. Eu tava aqui pensando que, anteontem, né, faleceu Akira Toriyama. Na verdade, anteontem, considerando o dia que tá saindo esse vídeo. Que é o criador do Dragon Ball, o Goku, toda aquela gama de personagens que marcou uma geração, marcou a vida de muita gente. Fez crianças saírem brincar de fazer Kamehameha, de tentar virar Super Saiyajin, de enlouquecer, comprar os bonequinhos. Inclusive, tem aqui um, peraí. Aqui, ó, é pra ser um gorrozinho pequenininho. E... Teria mais, mas não tem. Quando eu era menor, eu tinha vários bonequinhos do Dragon Ball. E... Marcou a minha vida, com certeza. Eu fiquei pensando, poxa... Ele não fazia parte do meu convívio, de muita gente. Eu nem sabia, nem conhecia o rosto do Akira Toriyama. E alguns nem sabiam que esse era o nome, mas enfim, aparecia sempre nos desenhos, se não me engano. E ele criou um universo que mexeu com a gente, que fez parte da nossa infância e a gente carrega até hoje. Até hoje. Então, fala Dragon Ball, a gente pensa, não. Dragon Ball, Dragon Ball é Dragon Ball. É uma referência pra gente, não tem o que dizer. Ele... Ele... Mudou. Enfim, não tem. E eu penso assim, poxa, eu como alguém com capacidades criativas, eu queria muito poder criar algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Que no dia que eu falecesse, as pessoas iam ficar tristes tanto quanto mais ao falecimento de Akira Toriyama, mesmo sem me conhecer, mas por aquilo que eu criei e deixei na vida delas. Um legado geracional, porque ele criou o Dragon Ball, sei lá quantas décadas atrás e pegou a geração dele, pegou a minha, pegou a próxima. Quantas pessoas assistiram e ainda vão assistir muitos... todas as sequências de Dragon Ball e vão dizer, pá, esse desenho, esse anime faz parte de mim. Eu gostei, eu preciso... aquilo faz sentido pra mim. Obviamente que pra nós faz muito mais, porque a gente cresceu quando ele estava sendo desenvolvido. As próximas gerações vão assistir o que já tá pronto, sim. A gente ia assistir na TV, de 14 polegadas, que passava num determinado horário, num determinado canal. E... e... e era isso, né? Se não me engano, em algum momento passou até na Band, mas de praxe passava na TV Globinho, meio-dia, quando a gente chegava da escola, então era algo assim... E eu penso, eu... Eu quero fazer algo assim. Algo que no dia que eu me vá, fique na mente e no coração das pessoas assim, poxa, essa pessoa deixou algo muito importante na minha vida. Como criador, eu tenho essa ambição. De criar algo que seja tão potente, tão impactante, que uma pessoa não consiga chegar ao final da sua vida sem dizer que aquilo fez parte da construção dela. Assim como o Dragon Ball fez parte da minha construção. Então... É o que eu fico pensando, né? O que eu tava pensando hoje, agora há pouco. Eu preciso... Que a minha vida valha a pena nesse nível. Nesse ponto. Então ele nem imagina quantas pessoas foram atingidas pelo que ele criou. Imagino ele... Imagino eu... No dia que ele tava criando esse traço, esse desenho no papel. E pensando, olha, esse aqui eu vou chamar de Goku. E se ele imaginava qual a dimensão daquilo que ele tava criando. Quantas pessoas seriam atingidas por aquele desenho, aquele traço que ele tava fazendo. Eu tento me imaginar num dia em que eu esteja criando, escrevendo ali no computador, rafiando nos papéis algum personagem, alguma coisa, sem saber que um dia ele chegará a tocar pessoas e marcará a vida delas. Eu espero que isso que eu disse seja parte do que vai acontecer comigo e que vale a pena. Enfim, é isso, né? Aconteceu várias coisas esse dia. Esse dia, né? Não tantas, assim. Mas eu acho que o que eu queria dizer é... Sobre esse legado do Dragon Ball. O legado dessa pessoa que criou. E o legado que eu, pessoalmente, desejo deixar um dia na vida das pessoas. Pensando onde eu estou hoje. Em que ponto, em que fase de toda a minha trajetória, que eu não conheço o fim, eu estou hoje. E em que momento que vai ser tão importante de eu estar começando algo que vai ser definitivo na minha vida e de outras pessoas. E quando que, depois de começar, isso vai se tornar algo realmente relevante e conhecido. Não sei. Mas se eu não continuar, eu nunca vou saber. Então, momento, cabe a mim continuar. Cabe a nós continuar. Não é, Sr. Moshe? Com certeza. Então, velhinho, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Por ter te inscrito no canal. Não esquece que amanhã... Amanhã, domingo, tem a live do Oscar, 7 horas da noite. Aqui no canal, Produce Na. Fica ligado. Chame amigos. Participe. E isso é tudo, pessoal. Muito obrigado pelo teu gostei. Obrigado porque tu já te inscreveu no canal. Assisti o vídeo até aqui. Te vejo no próximo episódio de... Produce Na. Tchau.